O mandado no Barretos de Esporte Clube é renovado após o pleito que elegeu novos conselheiros e membros da diretoria administrativa. E eleito o conselho deliberativo do Barretos de Esporte Clube para o bienio 2014-2015 que tem na presidência Juninho Leite. Por mais um mandato, Juninho, o que te motivou a essa disputa? Bom, Jaqueline, esse foi o primeiro mandato que eu fui eleito presidente. Na outra eu era vice-presidente com a renúncia do presidente, eu me tornei presidente. E hoje precisou se fazer para se fazer essa reconstituição do conselho e da diretoria visando já o próximo ano 2014-2015. Essa diretoria foi eleita, nós na presidência, com o Cipriano, secretário de Educação, vereador, como primeiro vice-presidente, o Osmar Carvalho como segundo e o doutor Fernando Galetti como terceiro. De imediato, a nova diretoria realiza um planejamento a longo prazo para o campeonato no próximo ano. Ainda pretendem colocar em ordem os laudos do estádio Fortaleza que vencem neste final de ano. E uma das prioridades da nova diretoria administrativa também será a segurança e melhorias no estádio. Nossa prioridade é estrutural nesse momento. Nós precisamos dar toda a condição ao estádio, nós temos historias agora do corpo de bombeiro, da polícia militar, da vigilância sanitária, da parte também do corpo de bombeiro que é responsável só pela parte elétrica do estádio. E nós temos que dar segurança para saber que a pessoa vai vir ao estádio com a sua família e vai ter segurança. Dos para-raios estar bem instalados, se acontecer algum problema, ter os para-raios de segurança. A questão também, nós estamos com a parte estrutural, o muro da rua 20 está por cair, está colocando em risco a população que ali passa. Vamos dar início a esse trabalho também. Para esse trabalho, o presidente do BEC afirma que os patrocinadores são integrantes fundamentais. Eu falo que o Barretos não é a cidade que tem um time, é um time que tem uma cidade. E todos aqueles patrocinadores que têm sua marca estampada na camisa, ou numa placa, ou num folder que seja, que é um estádio, ou que venha ao estádio, as pessoas sabem identificar muito bem quem é aquele empresário que realmente colabora com o Barretos, que gosta do Barretos Sport Club. E a gente sempre que vai pedir ajuda a esses empresários, eles nunca dizem não ao Barretos, porque sabem a paixão que isso representa para nós todos os barretenses. Conheça os conselheiros do Bienio 2014-2015 e os demais membros da diretoria administrativa